E aí, gente, tá aqui, tá fazendo ciro, pra dar criação, que tá toda passando fome. Tá aqui pegado, tá aqui, restou, e ali, começou de novo, ó, tá fazendo ciro, trouxe o capim do projeto, aí tá fazendo ciro, pra poder, tá enganar elas, né, pra ir amenizando a fome, né. As nossas batalhas aqui, o capim, ele puxa na colageiro. Ciro. Vamos lá. E são assim as nossas batalhas aqui, a gente já amanhece o dia. É ouvir essa correria da gente, quando é uma coisa é outra, quando a gente está no chiqueiro, sempre está fazendo alguma coisa para ajeitar nossos bichinhos. A gente está no chiqueiro. A gente está no chiqueiro. A gente está colocando aqui. Qualquer de casa, porque ele não pode levar a sua. A gente está no chiqueiro. A gente está no chiqueiro. É caro. E tudo tem despejo. Tudo que a gente faz é com despejo. É pegar a cama. A gente está no chiqueiro. A gente está no chiqueiro. A gente está no chiqueiro. Assista os meus vídeos. Repasse para os colegios de vocês. A gente está no chiqueiro. É assim que a gente vive aqui. A área que a gente está no chiqueiro. Aqui é a realidade da vida da gente. A gente está no chiqueiro. A realidade daqui da área cheiqueira que a gente vive é essa aqui. A gente está no chiqueiro. A gente está no chiqueiro. Tipo, enfim. A gente está dentro do chiqueiro. Um tanto cansado. É um tanto cansado dessa batalha. Que Jesus abençoe a todos nós. Tchau.